O Senado aprovou na terça-feira do dia 8 o Projeto de Lei nº 3.717.2021, que prevê prioridade de atendimento em políticas sociais e econômicas para mulheres-chefe de família, como também o pagamento em dobro de benefícios, prioridade em creches e cotas mínimas de contratação em empresas e acesso a crédito. A medida segue para apreciação na Câmara dos Deputados Federais. O Projeto de Lei visa beneficiar mães solos com renda familiar per capita de até dois salários mínimos e que tenham dependentes de até 18 anos registrados no Cadastro Único para Programas Sociais o Cade Único. Porém, para o recebimento dobrado do benefício previsto no texto, serão contempladas apenas as mães solo com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo. De acordo com um comunicado do Senado, essa cota em dobro é semelhante à prevista na Lei do Auxílio Emergencial, Lei 13.982, de 2020. O projeto cita explicitamente o Programa Auxílio Brasil que substituiu o Bolsa Família mas abrange qualquer programa social voltado para essas famílias. Durante o pagamento do benefício extraordinário as mães solos poderão receber até R$ 800, caso o projeto de lei seja aprovado pela Câmara dos Deputados Federais e também sancionado pelo Presidente da República. Legenda por Sôniaela Fungi 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 Fungi